Música Estamos de volta! E vamos falar do Lava Louças mais querido do Brasil Lava Louças Limpa Fácil, Vitória Vamos falar do que é bom, né Vitória? É isso aí, Tato Falar de Limpa Fácil é muito fácil Quando se fala de Limpa Fácil Todo mundo sabe que tem preço baixo E muita, muita qualidade E outra coisa, Tato Você encontra Limpa Fácil Em todos os supermercados da região Sem contar que Limpa Fácil Já conquistou milhões de donas de casa Só falta você Que ainda não comprou os produtos Limpa Fácil Tá esperando o que? É por isso que o Lava Louças Limpa Fácil É um sucesso Comerçantes tem a linha completa De produtos Limpa Fácil em seu estabelecimento Ligue agora e fale com o nosso Gerente comercial no telefone 0859-9801-0066 Lava Louças Limpa Fácil, Vitória Toda casa tem Na minha casa tem Na minha também tem Na sua é pra ter também, viu? Isso Mas o nosso show não para, continua Estamos aqui com a banda Flash Music Edinho da Guitarra e o maestro Ivanildo Senna E vamos trazer, começar novamente Família Cearense O show de novos talentos É os calouros novos O pessoal que tem talento Que vai se apresentar hoje No nosso programa Pode tirar a limpa fácil Por gentileza Rossi Maravilha Olha Tá no ponto aí maestro Edinho Maestro Ivanildo Olha se você quer entrar em contato Com o maestro Edinho Você liga O 085-998-93-9268 Fala com o maestro Edinho da Guitarra E o maestro Ivanildo Senna O primeiro atração da tarde é Davidson Souza Vem pra cá Davidson Souza Vem pra cá querido Tudo bom Davidson? Tudo bem Tato, tudo bem Já é cantor profissional? É, já trabalho aí no meio das noitadas aí Certo, compositor também? Não, não Até o momento não compuz nada E aqui em Fortaleza você mora em qual bairro? Eu sou do Jardim Jatobar Jardim Jatobar Ali perto do Siqueira É, por ali mesmo Maravilha Qual foi a música que você trouxe pro nosso programa hoje? Cowboy Fora da Lei Raul Seixas É, lindas Eu sou fã de Raul Seixas, cara Poxa Eu também Tá no ponto aí maestro? Vai maestro Edinho da Guitarra Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais E se sozinho eu sou capaz Não quero esse encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer e pendurado Uma cruz Eu não sou festa pra tirar Ponta de herói Sou vacinado Eu sou cowboy 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 Fora da Lei Durando o quinto Só esses tipos de mim E quem quiser Que fique aqui E dava a história com vocês Meu maravilha Arrocha Maravilha Aí Maravilha Rapaz Que música bonita Parabéns Meu amigo Queiroz Pareto O que você achou Desse grande artista Queiroz Davidson Estilo Uma das coisas Que é muito bacana E valorizando O programa do Tato Júnior Em todas as TVs Chegar bonito Chegar bacana Isso é muito show E a gente gosta Bastante aqui Deixa eu dizer Tato Queria agradecer Tato Monavir Monavir A moda que está vestindo As meninas Nossas palharinas É Tatetes Monavir A gente agradece aí De coração Maravilha Meu amigo Marlin do Ancuri Boa tarde Você que é um líder comunitário Já foi vereador Marlin Já Já fui vereador em Calcai Qual foi o ano Que você foi vereador Que você assumiu De 97 a 2000 Nós trabalhamos muito E estamos trabalhando Olha Família cearense Pessoal de Fortaleza Pessoal de Calcai Todos já são Amigos do Do nosso Vereador Marlin do Ancuri Mas vocês de Fortaleza Que não a conhece ainda Esse rapaz aqui É uma Grande liderança Aqui da nossa Grande Calcai Começamos em Fortaleza Começamos em Fortaleza Não foi? 1989 Maravilha E acima de tudo É meu conterrâneo Lá de Santana do Acaraú Nós somos de Santana do Acaraú É um prazer Mandar aqui um abraço Para Mutambeiras Para Apuí E dizer que lá O povo está de olho Na tela da TV Show do Tato Júnior Graças a Deus Metrópole E também Nós calcaienses Todos nós calcaienses Aqui em Calcai Você é uma audiência A TV Metrópole Está uma audiência imensa Em Calcai E eu quero dizer Mandar um abraço Para todos E todos tem que estar Na tela da TV TV Metrópole Graças a Deus Nosso programa Está com audiência Excelente Eu quero agradecer De coração Toda a família calcaense E toda a nossa Fortaleza E todo o nosso Brasil Por que não falar assim Olha O que você achou Do nosso cantor aqui hoje Cantor Raul Seixas Vem pra cá um pouquinho Querido Para complementar Eu queria só mandar Um abraço forte Para todos os moradores Do Araturi E vamos mandar um abraço Para o Naumi O nosso querido prefeito É E o prefeito Está desenvolvendo calcai Eu vou dizer Para a deputada Érica Murinha Nossa amiga Tá bom Uma excelente deputada E nós estamos juntos Maravilha Por outro lado Um perfil Está aí Para qualquer eventualidade Amigão Você está feito Muito obrigado Maravilha Meu amigo Paraíba Olha O Paraíba Família searense Esse rapaz É radialista É humorista É repórter Você vai fazer As matérias Comigo Nas feiras livres Daqueles dias Vamos começar Vamos fazer Deus quiser Olha O David Chapeuzinho Todas as princesas dizem Que maravilha E o seu telefone Para contato De show Se quiser levar 989 957709 Maravilha O que você achou Desse grande cantor O homem está um luxo Bem arrumadinho Bem arrumadinho Gostei demais Ótimo Canta muito bem Muito bem mesmo Ivan Soares Grande repórter Obrigada Você sabia que eu sou seu fã Ai que honra Eu sou seu fã A Recíproca é verdadeira Muito obrigado Estou muito feliz Em receber todos os meus amigos Todos os meus jurados Meus jurados queridos E especialmente você Pela primeira vez Está participando Do nosso juiz Sim A primeira vez É um prazer imenso mesmo E olha Quanto ao cantor Sim Arrasou Minha de ser arrasou Voz boa de ouvir Estilo Muito estiloso Parabéns Daqui a pouquinho Vem a nota Por enquanto Parabéns Beleza Você vai ficar Só um pouquinho ali Acompanha A nossa Juju Moranguinho Vem pegar o cantor Juju Moranguinho Por favor Daqui a pouquinho Você volta Para a nota final Porque vamos receber Mais uma atração É Cleã Silva No nosso show Tudo bom Cleã Silva Beleza Tudo bem Já é cantor profissional Por o que eu estou vendo aqui É A gente está aí na noite Há um tempo Na noite Qual foi a música Você trouxe para o nosso programa Eu trouxe Confidência Jorge de Altinho Qual é o bairro Que você está vindo Qual o bairro Eu sou de Cidade 2000 Cidade 2000 Exatamente Maravilha Então vamos cantar Vamos cantar Maravilha Show Show Só alegria Eu tenho um minuto Andado aqui dentro do beco E a noite passada Quase que esse jeito Pela madrugada E a revelar Foi como um amor Fé nem estava no meu braço Olhei para o espaço E brilhando o céu Uma estrela Cadê que se mudar Eu lembrei das palavras Doces que um dia falei Para alguém Que tanto, tanto Me amou Me beijou Como um ninguém Que flutuou Nos meus braços Nos meus planos Os nossos segredos Confidenciamos Sem hesitar Mas é que eu tenho um segredo Menina, cá dentro do beco E a noite passada Quase que sem jeito Pela madrugada E a revela Mas quando um amor diferente Estava no meu braço Olhei para o espaço E brilhar no céu, uma estrela com a dente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou como um ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Show! Obrigado! Aí, rapaz, a música Jorge Altinho, que maravilha, grande interpretação Mas quem vai dizer é o meu amigo Queiroz, parente, o que você achou desse cantor maravilhoso aqui? Música difícil, viu? Música muito difícil Eu percebi um pouco de nervosismo, você, mas faz parte Televisão não é fácil, mas a música é muito difícil, saiu muito bem Tato, lembrando a você que o alô do Tato Júnior não para Tem uma galera mandando um alô aí, ó Nazaré do Bom Sucesso, Jacinta do Bom Sucesso Itinha da Tabuba Robson, lá do São João Tauape E Aldenor Júnior, da Calcaia Doutor Ezio Feitosa, tá ali assistindo É vereador de Fortaleza Ô, nosso vereador, um abraço pra ele Mandou um abraço pra você, tá? Um abraço pra nosso vereador lá Jean, continua, você é bom Obrigado Meu amigo Marlin do Araturi, grande liderança Olha Tato Júnior É grande Calcaia Olha Tato Júnior, é um prazer pra mim estar aqui também nesse dia Prazer é todo nosso, querido E queria também mandar um alô para Carlos Martins, o dono da painel de controle, tá certo? Nosso amigo, um abraço O Romil de Tsunami está aqui com a gente também, se apresentando aqui junto com a gente Prazer enorme E é uma ótima banda que trabalhou com a gente e ajuda a gente lá no nosso bairro, Araturi, tá certo? Também que mandou um alô foi todo A painel de controle da banda? A painel de controle Maravilha Começamos com a painel de controle da nossa atividade de cultura Quem foi que mandou um abraço pra mim que você está falando aí? O Carlinhos Ah, Carlinhos Ah, maravilha E por outro lado também o pessoal lá do São Domingo Toco Sim Eles estão na TV todo o tempo com TV Metrópolis Vamos mandar um abraço também para o nosso presidente da Câmara que é o Enes Góis Enes Góis Hoje eu estive com ele também dizendo que estava aqui E para o nosso amigo também que é o Fábio Erlândio, grande amigo da rede Fábio Erlândio, grande vereador Aliás, é o seguinte, Calcaia tem um número de vereador que tem muito trabalho E o Enes está fazendo uma boa administração Trabalho excelente, né? E eu acredito em só sucesso O que é que você achou do nosso cantor hoje? Olha, ele precisa se repolar mais Ele precisa se destacar mais um pouquinho Mas tem um vozeirão É o costume de tocar e cantar, né? Eu toco e canto É um vozeirão danado Mas não tem muita gigada Meu amigo, vou dizer O espaço é para aqueles realmente que vai à frente E você tem todo estilo para tocar o barco Continue assim, é só sucesso Maravilha Meu amigo Amaury Júnior O que é que você achou do cantor Amaury? Bom, embora ele tenha ficado nervoso Mas foi bom, né? E a palavra que eu coloco é show Maravilha, obrigado Meu amigo Paraíba Tato, eu achei assim a voz dele maravilhosa E ele escolheu a música certa para ele Ele tem assim o timbre de voz do Jorge Deltino Eu gostei, viu, Paraíba? Aproximou bem Aproximou da voz de Jorge Deltino Maravilhoso, gostei demais Obrigado Beleza Emília Paula Dias O que é que você achou? É, eu achei assim Gostei, gostei Fiquei até com vontade de dançar Ah Tato Eu quero mandar um abraço para o pessoal Do programa Tamo Junto Que vamos estrear em abril Aqui na TV Metrópole Maravilha, maravilha E você repórter no programa Bem-vindos, bem-vindos Obrigada Maravilha Iva Soares O que você achou? Grande repórter Então, meu querido Eu achei que faltou um pouco mais de De balanço É, do cantor A voz maravilhosa Parabéns Entendeu? Mas é isso Fica a dica Obrigado Maravilha E depois você volta Para receber a nota final Porque esse bloco Tem o apoio das Baterias Mouras Que vai dar um kit Completo das Baterias Mouras Vai dar uma bateria E uma troca de óleo Para o seu carro Que foi o primeiro lugar Daqui a uns dois meses A gente vai sortear um kit Completo da Bateria Mouras E uma troca de óleo Para o seu carro Tá bom? Fica ali um pouquinho Depois você volta Vamos receber mais uma atração No nosso programa É a Cláudia Francoso Tá aí a Cláudia Francoso Vem pra cá Cláudia Maravilha Tudo bom, querida? Bem-vinda Muito obrigada Bom, qual foi o sucesso Que você trouxe pra gente? Eu trouxe um forró clássico Forró? Forró das antigas Maravilha Quem é esse forró? Limão com mel Limão com mel Bacana Você já é cantora profissional? Já sou cantora Mas eu canto Porque eu tenho um abrigo de cachorros Um abrigo de cachorros? Isso Tá bom E eu canto pra sustentar esse abrigo No qual eu toco Há 13 anos Sozinha Vamos informar Pois é Lá em Sabiaguaba Sabiaguaba Tá vindo de lá? Tô vindo de lá Maravilha Pois vamos cantar? Vamos cantar então Ah maestro Começa maestro Show do Tatu Júnior É isso aí Isso é por razão Dessa antiga Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Que eu não vi Meu segredo Guardado Só pra mim Meu amor Mais louco É de tanto amar Fiz também Amor pra gente Nina Oi criança Pra gente adorar Tudo no seu foco Se você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu vaião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu vaião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Um pei sururu Cabarão Fim pra te dar de cacho Lancei um banho Até maracadu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Bacabau Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Por quê? Vem dizer Que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu vaião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu vaião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar É isso É isso menino Isso é a porração das antigas Cláudia Cláudia Brancoso 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 E é o mesmo nome do lar Lar Brancoso Lar Brancoso É a sua família que é Brancoso? Assim a família Brancoso? Não, foi o meu primeiro cachorro adotado Há 13 anos Ele morreu de leucemia Só durou 3 anos E eu levo o nome dele E criei o abrigo com o nome dele Maravilha, parabéns você gostar tanto dos animais Nossa Parabéns Meu amigo de heróis Ribeiro O que você achou da cantora? Ô Cláudia Primeiramente parabéns pela sua atitude Você é sensacional Fez todo mundo dançar Uma voz belíssima Sabe dançar outra coisa O palco aqui parece que era só seu E é isso que a gente mostra Pois é Desde criança eu já faço programas Legal Muito bacana Parabéns Muito obrigada Tato, quero lembrar toda a galera Preste atenção galera Dia 13 de março Vocês todos estão convidados Reinauguração do Espaço Real E aniversário do Queiroz Parente Com então mais chocolate E o resto da hora Quero todo mundo junto comigo Maravilha Eu estarei lá, viu Queirozão Meu amigo Marlin do Araturi O que você achou da cantora? Olha, a cantora já é cantora É profissional Distribuiu alegria Dançou, cantou bem Tem um estilo realmente Está preparado É uma cantora profissional Eu considero assim Muito obrigada Parabéns Por outro lado Só um abraço também do pessoal do Metrópolis Sul 1 e 2 Que estão mandando um abraço aqui para você Para o seu programa Para o seu auditório Obrigado um abraço para ele lá Estão de olho na tela lá Porque eles Nós somos muito parceiros E eu disse que estava aqui E ele disse Vamos ficar de olho Marlin, é a família Serença Almoçando a família Calcaense E assistindo o nosso programa Que beleza, né? Sem dúvida E por outro lado A família Marinho Que me dá um abraço também de Santana da Caraú Que faço parte Com muito orgulho Um abraço para a família Marinho Família Araújo Toda a família A família Tato Júnior E a sua família também Que mora lá em Santana, né? É, e nós vamos agora Se Deus é na Semana Santa Passar por lá Tranquilo, comer um feijãozinho verde Parabéns Parabéns Beleza Minha amiga Marinho O que você achou? O que você achou? As músicas, né? O forró das antigas E é o que mais cativa Então você me cativou muito Foi a melhor época, né? O forró Melhor época E eu vivi muito essa época, entendeu? E até hoje ainda Eu me identifico demais com esse tipo de forró E até hoje ainda se canta Isso, eu canto É o meu carro-chefe É o forró das antigas Meu amigo Amaury Júnior Muito obrigado O meu amigo Paraíba O que você achou? Meu amigo Paraíba Olha, a Claudinha entrou com muita personalidade no palco Tomou conta Tomou conta mesmo aí Obrigada Você é uma cantora preparadíssima Parabéns Vocês deviam me ver cuidando dos animais Não tem nada Depois nós iremos fazer uma matéria lá na sua Pois é, já fiz várias Eu espero que você coloquei também Depois nós iremos fazer uma matéria lá na sua casa Estou precisando mesmo É, é, é Paula Dias O que é que você achou, Emília? Então, Cláudia Eu tenho um olho clínico, viu? Que eu gravo stories para uma plataforma de forró E você tem uma presença de palco Você é do tipo que dá vontade de dançar forró, viu? Eu gostei demais Parabéns Maravilha 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 Viva Soares O que é que você achou da cantora? Então, Cláudia Você já entrou dominando, né? Olha, show de bola E forró das antigas A gente já mata aquela saudade É maravilhoso Parabéns Foi muito top Beleza Muito obrigada também Só um pouquinho aqui Só um pouquinho aqui Porque vamos O Juju Traz por gentileza Os cantores aqui para o palco Os outros dois Então vamos pegar notas agora Do melhor da tarde Lembrando que esse quadro Tem o apoio das baterias Mouras Do meu amigo Hermínio Santiago No final O melhor cantor Nós vamos passar uns três meses Com esse quadro No final O melhor cantor Vai levar um kit De baterias Mouras Completo E vai levar E tem uma troca de óleo lá Se o cantor não tiver carro Pode receber de outra forma lá Beleza? Agora, Carolizão Anota final Qual é o melhor da tarde Dos três Qual é o melhor da tarde Aí você escolhe o seu melhor Anota aí Vou pegar a nota final O melhor da tarde Vai ficar para o próximo domingo Pronto O melhor da tarde Para mim Todos maravilhosos Sim Pode continuar Não parem não Para mim foi a Cláudia Ela merece A Cláudia Pronto Melhor da tarde Anota aí, Carolizão Porque o melhor Vai participar no próximo Domingo, dia 15 E aí, Marlin O que você achou O melhor da tarde? Olha, bom que As vozes dos três Combina com As necessidades Do cearense Ouvir Trouxe músicas Belíssimas Por outro lado A Cláudia Realmente vai ficar Com o melhor da tarde Para mim Porque mexeu com as antigas Mexeu realmente Com o perfil Do cearense Dois votos Meu amigo Amaury Júnior Os outros Tanto Jean Fica à vontade Tem o que cantou Raul Seixos Cantou Jorge Altinho E ela cantou Limão com Mel A Cláudia Dos três Eu escolhi A Claudinha A Claudinha Já três votos Para a Claudinha Meu amigo Paraíba Qual é o melhor da tarde Paraíba Olha Três cantores Maravilhosos Maravilhosos Gostei demais Dos três Mas a Claudinha Realmente Ela me cantei Quarto voto Para a Claudinha Brancoso É Paula Dias Então Gostei dos três Cantam muito bem Infelizmente Só posso escolher um E eu vou escolher O Davidson Davidson Cantou Raul Seixos Pronto Um voto Cantou Raul Seixos Iva Soares Repórter Então Os três arrasaram Deram show A Claudinha Então Nem se fala Ela foi maravilhosa Chegou dominando tudo O Davidson Com uma voz incrível Boa de ouvir Nossa Jean Então Parabéns para você Também Uma voz surreal Eita Que coisa difícil Tato Mas vamos lá Olha Eu vou ficar Junto aqui Com a Emília Nós também Conversamos Eu também tive o mesmo gosto Que ela Davidson Parabéns Viu Meu voto vai para você Olha Todos são maravilhosos Arrasam demais Quem dera eu Ter um pouquinho Da voz de vocês Então vai ficar com Raul Seixos Primeiro Dois votos Então o ganhador de hoje Foi a Claudinha Foi a Claudinha Com quatro votos E volta E volta E volta No próximo domingo Viu Claudinha E está concorrendo Kit Baterias Mouras E uma troca de óleo Para o seu carro Tá bom Volte sempre para o nosso programa Pessoal Muito obrigado Obrigada Você é um grande cantor Volte sempre para o nosso programa Muito obrigado a você Um grande cantor Vamos falar de Baterias Moura Cadê a Vitória Olha aí Vitória Bateria Moura A melhor bateria Do Brasil Eu só uso Moura Você agora está usando Bateria Moura Também na sua moto No seu carro Tato Eu tenho que falar Vou contar uma história Que aconteceu comigo rapidinho Pode falar querida Mande um abraço Para o nosso grande amigo Hermínio Santiago O Hermínio vai entrar na história Eu tenho uma moto Eu tenho uma moto Aí eu trabalho na moto A moto Eu parava a moto Quando eu ia ligar para mim sair A moto morria Sem corrente Eu tive que ligar diretamente Para o seu Hermínio Ligou para o Hermínio Santiago A HS Bateria me socorreu Na hora Foi deixar a bateria para mim Lá onde eu estava Foi 15 minutos O Hermínio é uma atenciosa Uma pessoa maravilhosa Atende super bem Atende no 34-6701-29 Baterias Mouras Tato E é verdade que agora São duas lojas São duas lojas Um lá na Avenida Godofredo Maciel Godofredo Maciel 59-59-Mudubim Fortaleza E outro no Maracanau Maracanau na Avenida Esterblu 104-29 E o telefone do Hermínio Santiago É o 34-6701-29 Fale com o meu amigo Hermínio Santiago Os Baterias Mouras Eu só uso Mouras No meu carro Viu Vitória É isso aí E ele também faz entrega Em qualquer lugar Dê o prago de bateria Não pense Não vá para outro lugar Vá no canto certo Vá na HS Baterias A Vitória só está usando agora A Moura É agora só É HS Bateria na minha moto Maravilha Viu Vitória Muito obrigado Deixa eu falar aqui Que o meu amigo Cantou do show do Tato Júnior Cantou câmera O meu amigo Darlan Ele não está esperando Esse convite agora Deixa eu encher o saco aqui Do Darlan Tudo bom Darlan? Tudo bom pai Você não enche o saco não Tato Você é uma sumidade Você sabia que a família A família cearense A família brasileira Adora quando você canta No nosso programa Ô Darlan É verdade sim Não sei É verdade Beleza da Rosa Maestro Edinho da Guitarra Beleza da Rosa O tom de Beleza da Rosa Original Tu canta né Tens a beleza da Rosa É isso o tom Eis a beleza da Rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim Oh, tem suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Ao te tocar Sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de Rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Lacerda Aí, Darlan Obrigado Muito obrigado Olha, Darlan Como sempre, matando de vergonha Darlan, que nada É um prazer ter você cantando nosso programa Meu grande, meu grande Darlan Darlan, mande Eu queria que você mandasse um abraço Para Lourdes Amor Em Belém do Pará Que é sua fã Olha, você não sabia que tinha essa fã Em Belém do Pará Não, não No Belém do Pará Ela se tornou sua fã Aqui no nosso programa Lourdes Amor Em Belém do Pará Olha aí O seu pedido Lourdes Beijo pra você, viu Ela é louca por você Obrigado, Darlan Obrigado também Valeu Muito obrigado Mas vamos para o nosso intervalo Voltamos já Apoio cultural Trabalhamos com pneus Filtros E troca de óleo Nas nossas lojas Em Fortaleza E Maracanãô Entre no nosso site hsbaterias.com.br Ligue 34670129 Ou peça pelo WhatsApp 98885 1404 HS Baterias A mais forte para o seu carro Platão de venda De segunda a sexta Até as 22 horas Aos sábados Até as 18 horas Mercadinho Monte Frios Temos queijo Manteiga da terra Nata Mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991 652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança É aqui No Mercadinho Monte Frios Você está precisando de peças Para o seu automóvel? Autopeças Genibaú Lá você encontra Todo tipo de peças E acessórios Para o seu carro Ótimo atendimento Autopeças Genibaú O José Mendonça 1441 Genibaú Fones 3294 8830 98707 6542 Você quer trocar? Financiar? Ou adquirir o seu carro Zero quilômetro? Venha para Quinaldo Automóveis Aqui você encontra Veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços E as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho Do seu carro próprio Aqui No Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482 0353 Ou 99102 3113 Venha realizar o sonho Do carro próprio Aqui No Aquinaldo Automóveis Ximã, como tu tá bem, né? Desde que ele chegou na minha casa Tudo mudou Minha vida mudou Na tua casa tem ou não tem? Na minha casa tem Se na tua tem Na minha também tem Na minha tem E na tua tem? Na minha casa tem Todo lugar tem Limpa de verdade Limpa fácil Não tem comparação Limpa fácil Produtos de limpeza Limpa fácil Limpa fácil Limpa fácil Na minha casa tem Na sua tem Você precisa construir Ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento Ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222, quilômetro 5, número 8012 Bairro Tabapuá, Calcaia Fone 9-9657-0772 Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade e segurança Com o Plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento E conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você, unidos para sempre! A SBC e a SBC e a SBC A SBC e a SBC A SBC e a SBC Venha deliciar o melhor peixe da região Aqui na barraca Velas do Cumbuco A SBC 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 Legenda Adriana Zanotto